Nós aprovamos no último concurso da Marinha e vamos aprovar de novo, lembrando que é cargo permanente. Temos uma vaga, remuneração inicial de quase 10 mil reais. Dominamos a banca e, além disso, vamos preparar você, nesse nosso curso, para as 50 questões objetivas da prova. Não tem português, direito constitucional, não tem legislação, não tem nada disso. Tem legislação dentro da área da psicologia, que é muito, muito tranquila. São 39 referências bibliográficas que nós vamos trabalhar de cabo a rabo dentro do nosso curso. Só nós vamos ter a competência, não só de preparar os melhores candidatos para esse concurso, como também trabalhar com tanta bibliografia. Dá uma olhadinha aqui embaixo, temos limitações com relação à altura e à idade e nossos alunos, que são máquinas mortíferas, já sabem disso há um bom tempo. Olha só as bibliografias aqui, é uma lista enorme. Você pode escolher estudar sozinho ou você pode escolher fazer parte da melhor turma de concursos do Brasil. Nós queremos muito essa vaga, estamos torcendo para que ela seja novamente da nossa casa, porque é isso que nós fazemos melhor. Preparar os melhores candidatos para os melhores concursos. E vai ter gente dando por esse concurso para o próximo concurso da Marinha no ano que vem. Entre no nosso curso Carreiras Militares. É um curso 3 em 1, é um curso que prepara para a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Então você pode conferir tudo isso no nosso calendário de aulas, enfim, tem coisa para caramba. Não esqueça de entrar nas nossas redes sociais, no Telegram e no grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo do WhatsApp só para as carreiras militares. Um abraço e vamos começar logo, porque o tempo urge. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho